Música Grandes nomes do direito e da política nacional participam na Assembleia Legislativa de Santa Catarina do Congresso de Direito Constitucional e Legislativo. Este é um dos eventos da semana comemorativa aos 35 anos da Constituição Estadual. O presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Camilo Martins, participaram da solenidade de abertura, que reuniu autoridades dos três poderes do Ministério Público e Tribunal de Contas de Santa Catarina. O presidente da Unali, o deputado cearense Sérgio Aguiar, também participou. O mestre de cerimônias foi o deputado Mário Mota. A partir deste momento, é com imensa honra que nós damos início ao Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, um evento promovido, realizado pela Assembleia Legislativa, em parceria com a Unali, União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos. Nós estamos discutindo temas pontuais, temas presentes na vida do cidadão, mas, acima de tudo, das nossas administrações públicas, dos legislativos e dos judiciários a nível de Brasil. Nós estaremos debatendo eficácias, o momento que vive a Constituição Federal, frente às demandas da nossa população. Estaremos trabalhando também a Constituição do Estado de Santa Catarina, vários temas envolvidos a controle público das ações dos nossos gestores, e com palestrantes renomados para tratar esse assunto. Pensamos em todos os detalhes para fazermos com que esse evento seja uma referência nacional em matéria de constitucionalidade. Todos os estados do Brasil completam, neste ano, 35 anos das suas Constituições Estaduais. E apenas Santa Catarina está realizando esse grande evento, que é uma demonstração da fortificação da nossa democracia no Brasil, porque desde 1980 nós temos a nossa Constituição Federal, e no ano subsequente foram feitas as Constituições Estaduais. E esse evento, esse Congresso, vem para consagrar essa Constituição, mas também para debater agora temas atuais. O evento é muito importante, tendo em vista também a longevidade que esta carta, tanto a Carta Cidadã de 88, como também as cartas estaduais, em especial a daqui de Santa Catarina, tem tido ao longo desses 35 anos. Vários aperfeiçoamentos foram passando a ter, muitos melhoramentos, tivemos várias emendas que foram apresentadas. E a gente vem com isso agora, fazer com que essa discussão possa trazer tanto o brilho daqueles que a escreveram originalmente, há 35 anos atrás, como também dos constituintes originários que tiveram a oportunidade de fazer com que pudessem transformar essa carta. A importância desse debate constitucional, do respeito que se deve ter, não só às instituições, mas especialmente às determinações legais, aos contratos legais que estabelecem a melhor forma de convivência social, fazendo com que as pessoas, não só aquelas envolvidas nesse debate, mas se são atingidas justamente pelo que motivam essas leis, melhorando suas vidas, reconhecendo e determinando o direito que elas têm de serem respeitadas como cidadãos. O Congresso reúne um público de mais de mil pessoas no Auditório Antonieta de Barros, do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento em Florianópolis. Esta mesa redonda deu início à programação, com o tema Os Constituintes Estaduais, Histórias e Comparativos. O debate, mediado pelo deputado Marcos Vieira, reuniu deputados constituintes de 1989, responsáveis pela elaboração da Constituição de Santa Catarina. Muito importante essa fala, algumas questões de bastidor, alguns grandes debates, temas importantes como, por exemplo, como foi tratada a questão da mudança da capital, Florianópolis para curitibanos, por que não se concretizou, enfim, debates como esse. Por que foi introduzida na Constituição do Estado o financiamento dos estudantes e outras questões importantíssimas. O Constituinte foi um momento muito rico da história política de Santa Catarina, no momento em que nós estávamos saindo da ditadura, já tínhamos a promulgação da Constituição Federal, e foi um momento de muito debate, foi um momento de muita participação da sociedade, das pessoas, tanto em conjunto, através das associações, quanto individualmente, sugerindo determinados temas para serem inseridos na Constituição Estadual. A Constituinte Estadual, ela foi basicamente uma Constituinte de ouvir as pessoas. Foi pelo caminho, exatamente, da reunião, fazendo com que os anseios, os desejos de todos pudessem chegar aqui na Assembleia Legislativa. E acho que nós fomos bastante vitoriosos nesse sentido, porque houve uma grande participação popular, nós tivemos grandes ganhos para a sociedade, tanto no setor privado quanto no setor público, e agora estamos reconstruindo novamente, estamos precisando reconstruir alguns aspectos da Constituição, porque a população está voltando às ruas e nós precisamos rever alguns aspectos que fizemos lá atrás. O que eu considero fundamental são os direitos fundamentais, que estão hoje sendo usurpados. Tem três palavras que eu significo que todos os povos têm que ter, isto é, tem que ter respeito, dignidade e liberdade. Sem estas palavras não existe democracia, isso está faltando a nível nacional, mas em Santa Catarina essas palavras são respeitadas, porque tem um outro detalhe que é a harmonia entre os poderes, para manter uma Constituição. No Brasil não está havendo, mas em Santa Catarina existe. Em seguida, o público acompanhou um painel com a presença do ex-presidente da República, Michel Temer, e do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Gastal de Buzzi, que falou sobre a lei do superendividamento, idealizada por ele e em vigor há três anos. Superendividamento é um fenômeno que provém do estilo de vida da sociedade de consumo, onde nós somos incentivados a consumir, a comprar, a adquirir, e muitas vezes essa série de aquisições desenfreadas nos leva ao superendividamento. As pessoas, as famílias hoje superendividadas, não só no Brasil, mas destacadas no Brasil, atingem a cifra de quase 73% da população ativa. É um número muito grande. Bem, estar endividado é uma coisa, estar inadimplente é outra coisa, é bem pior. E em vista disso, com vista a esse assunto, a esse fenômeno que está ocorrendo no mundo inteiro, não só no Brasil, nós do judiciário, junto com o legislativo, estamos tentando construir uma alternativa, uma boa alternativa, para pacificar esses conflitos que vêm principalmente das relações contratuais, das relações de crédito, das relações de consumo. Então, hoje, nós com superendividados que nós temos, estamos tentando, junto com o Ministério da Justiça, junto com o Poder Executivo, fazendo um convênio com o judiciário, e no Brasil inteiro nós temos as nossas centrais judiciais de solução consensual de conflito. Estamos procurando evitar que novamente entrem nos fóruns do Brasil inteiro milhões de ações, e com isso nós pretendemos escalonar, organizar as dívidas, os débitos, chamar os credores, chamar os devedores, e fazer um procedimento informal, extrajudicial, de tratamento dessas dívidas. E com isso, resgatar a dignidade da pessoa humana, as condições de subsistir com dignidade. Já Michel Temer falou sobre a Constituição Federal e o Brasil hoje. Antes, ele recebeu a imprensa em uma coletiva no gabinete da presidência e abordou o tema. Nós temos uma visão equivocada de que quem produz a Constituição é o Constituinte e não é. O Constituinte é mero representante. Não é sem razão, não é, presidente, que logo no preâmbulo da Constituição está dito. Nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, promulgamos a seguinte Constituição. Ou seja, e com isso eu quero significar também, que a vontade do povo está expressada no texto constitucional. O doutor Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituinte, a chamou de Constituição cidadã. E a chamou de Constituição cidadã porque, de fato, o Congresso Nacional foi tomado pelo povo, pelos vários setores da nacionalidade. Os mediadores do painel, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e a procuradora-geral do Parlamento, Carula Trentin Lara, destacaram a importância do Congresso e dessas discussões. A Constituição Estadual é fruto de uma delegação, de uma proposição feita pela Constituição Federal, dando essa autonomia para que o Estado construísse as suas normas, mas nada em contrariedade com aquilo que a norma maior, que a Constituição Federal, traçou em todo o seu arcabouço. Então, o momento nosso aqui é justamente darmos esta oportunidade para pessoas conhecedoras do direito constitucional falarem sobre as duas Constituições, a aplicabilidade desta Constituição, na vida, na prática, no dia a dia do cidadão, no monitoramento e no acompanhamento da gestão pública, nos sistemas todos de controle da administração pública, até mesmo do controle do judiciário e a influência do judiciário sobre os que detêm mandato. O Congresso é um Congresso de Direito Constitucional, mas também nós pegamos o mote para trazer à luz a importância do Legislativo Estadual. Nós estamos comemorando 35 anos da Constituição do Estado de Santa Catarina e o que é importante trazer é a credibilidade e ressaltar a competência que os estados possuem para legislar sobre matérias que são de interesse de todos. A programação da tarde começou com um painel mediado pelo delegado de polícia com atuação na Escola do Legislativo, José Ayrton Stang. O procurador do Estado de Pernambuco, Valber de Moura Agra, falou sobre o controle da constitucionalidade das normas estaduais. O controle das normas, principalmente das estaduais, significa dar força à Constituição, tanto a Constituição Federal, na questão das normas federais, como a Constituição Estadual, na questão das Constituições Estaduais. E isso, as Assembleias, tem um papel incrível. Um papel incrível por quê? Porque ela também faz o controle preventivo e eles também são sujeitos ativos de entrar com as ações para que o ordenamento estadual se coadune, principalmente, com as Constituições estaduais e a federal. O Tratado de Direito Constitucional é fundamental, principalmente em tempos difíceis em que nós vivemos em nosso país, com risco para a própria democracia. Então, esse evento comemorativo dos 35 anos da Constituição do Estado de Santa Catarina vem reafirmar essa preocupação do povo catarinense com a consolidação da democracia no nosso país e no nosso Estado, por que não dizer, né? No mesmo painel, o consultor legislativo do Senado Federal, Rafael Silveira e Silva, fez palestra sobre as reações legislativas, a influência do judiciário sobre a agenda parlamentar. Hoje em dia, um tema que é muito importante e está muito presente é a questão, o fenômeno do ativismo judicial e da judicialização. Esse é um fenômeno que tem aparecido cada vez mais presente em todas as decisões e, obviamente, ele vai influenciar também decisões do ponto de vista normativo e legal. Essa influência, ela tem crescido de forma muito grande nos últimos anos e tem gerado alguns desconfortos também em relação àqueles que ocupam as casas legislativas, que tem uma função primordial de exatamente elaborar as leis, as regras, as constituições. Então, o fenômeno do ativismo, ele vai gerar uma complexidade maior e um desafio também maior para quem ocupa as cadeiras dos legislativos, de maneira que eles possam ser sábios ou dinâmicos, interpretar a realidade de modo a não esperar ou não permitir que apenas as decisões do judiciário possam ser os elementos principais para uma mudança normativa. A deputada estadual e procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Luciane Carminati, mediou um painel sobre a violência contra a mulher. A professora e escritora Alice Bianchini falou sobre a contribuição do Legislativo na prevenção à violência contra a mulher. E a defensora pública estadual, Anne Teive Auras, abordou a defensoria pública e a proteção e defesa dos direitos das mulheres catarinenses vítimas de violência. Nós vamos encontrar aqui no Brasil pesquisas muito relevantes, que já tem mais de 10 anos e que vão perguntar para as mulheres por que, por exemplo, elas ficam em uma relação violenta. E há uma diferença muito grande entre a resposta das mulheres e o que a sociedade pensa em relação a isso. E quando a gente vê a resposta das mulheres, quando elas são perguntadas por que elas ficam em uma relação violenta, o que mais aparece, na verdade, aparece em três respostas principais. E uma delas, que é muito recorrente, é medo de vingança do agressor. Depois nós temos também como resposta da vítima a questão da preocupação com os filhos e a dependência econômica. Então, quando a gente tem essas questões, a gente precisa pensar em políticas públicas, precisamos pensar em legislação que atenda essas demandas das mulheres. Hoje a defensoria pública em Santa Catarina atua tanto na assistência individual de mulheres em situação de violência que buscam a instituição para ter orientação sobre os seus direitos, para pedir medida protetiva de urgência, acompanhar esses processos, tanto das medidas protetivas quanto das ações penais instauradas contra o autor da violência. Mas também para ajuizar outras ações que possam contribuir para romper o ciclo da violência, como a ação de divórcio, regulamentação de guarda, de visitas dos filhos, os alimentos. Então, prestando essa assistência jurídica integral e gratuita para as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência. Para além disso, a defensoria também atua na tutela coletiva, no monitoramento de políticas públicas voltadas para as mulheres em situação de violência, para ver se elas estão realmente funcionando da forma como deveriam e tentar também melhorá-las. Que a violência acontece, por mais que nós, os legisladores, tenham aprovado inúmeras leis estaduais, municipais, federais, mas nós convivemos com uma violência estrutural. Essa violência estrutural, ela não se derruba por leis, apenas por leis. Então, a gente precisa discutir isso e a Assembleia Legislativa tem sido muito protagonista, inclusive em âmbito nacional. Nós temos o Observatório da Violência contra a Mulher, que é o único no âmbito das Assembleias Legislativas. Eu, como procuradora da mulher, também me preocupo muito com os índices altos em nosso Estado. Em seguida, o deputado delegado Egídio Ferrari recebeu o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, que fez uma palestra sobre o habeas corpus e o controle da legalidade da persecução penal. Uma faceta diferente dessas que as pessoas costumam trabalhar. Nós vamos falar do habeas corpus a partir do ângulo da proteção da legalidade da ação penal, da legalidade da persecução penal, enfim, do respeito ao devido processo legal. Trazer para a Assembleia Legislativa um congresso jurídico e juntar personalidades, autoridades no assunto e também estudantes, diversas pessoas da comunidade, já é importante por si só. E a gente falar da importância do habeas corpus, da legalidade e todas as consequências que ele traz, inclusive as mudanças que têm ocorrido nos tribunais do entendimento com o doutor Alberto Toron, também é uma grande oportunidade para que a gente possa trazer esse conhecimento para cá, para nós, mas também apresentar isso, debater e trazer essas ideias para o povo catarinense e, mais uma vez, a Assembleia Legislativa saindo na frente, justamente nesse grande evento, nessa semana que vai ficar para a história, que a gente comemora os 35 anos da nossa Constituição Estadual. O chefe de gabinete da presidência da Alesc, André Luiz Bernardi, mediou o painel que recebeu a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Maria do Rocil Luz Santa Rita, que falou sobre o municipalismo ressuscitado pelas urnas. A questão das distribuições de competências, distribuição de recursos dos entes federados, da União Estado e Municípios, a forma de redefinir essas questões que devem ser discutidas e alteradas no decorrer do tempo, dentro de um processo que se discuta e se verifique, como é o caso aqui que eu digo que o próprio Supremo já diz que não está bem definida as verbas e as competências. O municipalismo é um tema muito sensível e muito defendido pelo Parlamento, então eu fiquei muito feliz quando na programação do evento a gente conseguiu trazer o assunto do municipalismo, porque cada deputado estadual aqui do Parlamento, ele é um defensor das causas municipalistas, o Legislativo é um instrumento que leva o Executivo às demandas municipalistas, então eu fiquei muito feliz de poder trazer esse tema aqui para o evento, e mais feliz ainda por ouvir esse tema municipalista, não de quem é agente do Executivo ou do Legislativo, mas por uma operadora do Judiciário e do Eleitoral. O ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, participou do painel que encerrou a programação do primeiro dia do Congresso. Também participaram o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Erneus de Nadal, e o corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado, Adircelio de Moraes Ferreira Júnior. O tema da palestra, mediada pelo deputado Napoleão Bernardes, foi controle externo, tendências atuais. E é um tema muito importante que está vinculado na essência ao processo legislativo, na medida que o titular do controle externo é o Poder Legislativo, e os Tribunais de Contas colaboram com as Assembleias e com o Congresso Nacional, no nosso caso. O controle evoluiu nos últimos anos, passando de questões puramente formais, para uma avaliação mais subjetiva do exercício e do desempenho das políticas públicas. Aqui está a grande novidade do controle externo. Claro que continua punindo aqueles que agem de modo ilícito, com dolo, com fraude, de modo criminoso, é claro. Mas o mais importante hoje no controle externo é colaborar para que o serviço público funcione melhor. Com a evolução, a própria sociedade evolui. Nós estamos atuando agora, nesse momento, mais na governança pública, acompanhando a execução de políticas públicas, sendo um parceiro do bom gestor. Essa é a nova ordem mundial, é o novo caminho que o Tribunal de Contas de Santa Catarina desenvolve já há alguns anos. É sair do formalismo e procurar promover resultados concretos para as pessoas e também cuidar da transparência na aplicação do dinheiro público, que é missão do controle externo e nós fazemos parte do controle externo no Estado e no país. É um órgão de controle que, por meio de um novo paradigma de controle, superando tradições de um controle meramente formal, caminhando num controle de resultado mais substantivo, procura cada vez mais voltar o seu olhar para o cidadão. do cidadão, por meio do aprimoramento dos serviços públicos prestados, não só pelo Tribunal, mas, acima de tudo, pelos órgãos públicos judicionados, sujeitos ao controle da nossa instituição. Os Tribunais de Contas desempenham uma ferramenta muito importante no sentido da promoção da transparência. E, cada vez mais, os Tribunais de Contas têm tido um novo papel na vanguarda do novo direito administrativo, numa atuação mais orientativa, numa atuação mais preventiva, e isso tem contribuído muito para a qualificação da gestão pública. O Brasil tem leis modernas, ágeis, então tem se construído um novo modelo, um novo paradigma, e essas ferramentas têm sido muito importantes nesse movimento para aperfeiçoar, através do controle, a transparência e a entrega de mais e melhores serviços públicos com eficiência à população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto